Bem, eu vou falar agora sobre o projeto do documento, tá? E sobre as rubricas. Pessoal, é importantíssimo que vocês leiam com atenção, tá? Tema, né? Qual tema engajado você tá discutindo? Desigualdade de gênero? Você tá discutindo meio ambiente, né? Com que foco? Então, não basta aqui colocar o número de ODS ou desigualdade de gênero, né? O que dentro da desigualdade de gênero você acha que seu trabalho tá falando? Que linguagem você tá usando? Então, aqui não é linguagem verbal ou não verbal, como o Rona fala, ou a Nubia, que é fotografia, montagem digital, poema, né? Uma coisa híbrida, pintura, stop motion, música. Enfim, são linguagens artísticas. A ideia da sua obra, ideia geral, como se você estivesse explicando isso pela primeira vez pra alguém. O cronograma, é muito importante vocês montarem esse cronograma, tá? A entrega de tudo que tem aqui é no dia 30 de outubro, às 11h59. Então, aqui vocês vão montando como, no exemplo que eu dei, né? Quando você acha que você vai terminar esse projeto aqui, né? No documento. Você vai demorar, sei lá, dois dias pra terminar inteiro ou mais dias, né? Vamos montar aqui, dentro das semanas que eu propus, tá? São semanas, uma, duas, três, quatro, cinco. Teremos cinco semanas pra fazer esse trabalho completo. Aí, ó, usa os comentários, né? Você clica aqui e vai em comentário, se tiver alguma coisa escrita, comentário, e você pode escrever detalhadamente. Atenção, porque na rubrica eu tô falando sobre isso, tá? O cronograma talvez seja a parte mais importante, né? Do projeto, ok? Então, quando você vai terminar o documento, quando você vai produzir o documento, quando você vai montar o áudio explicativo, quando que você vai trabalhar na obra em si e quando que você vai trabalhar na revista da anual, tá? Só vai trabalhar na revista da anual depois que você tiver a obra pronta, né? Ou quase pronta. Beleza. coloque imagens e links de tudo que vocês usaram, né? E que serviu pra vocês como referência, tá? De inspiração, imagem, print, tanto faz. O que vocês vão usar nessas obras? Ah, é montagem digital, mas que imagens você buscou? Você buscou uma imagem vetorizada de arara? Agora, eu queria ver qual que você usou, qual a qualidade que você usou. Enquanto você estiver fazendo isso, se for uma montagem digital, pode ir colando aqui, tá? Uma descrição detalhada, que é o áudio, né? Então, aqui você escreve, você pode até colocar essa parte na revista, tá? Mas é uma explicação detalhada do que é necessário ser dito sobre a sua obra. Aqui, a fecha técnica, ela tem que ficar assim, tá, galera? Sem a palavra título, sem a palavra tema, sem a palavra autor. Crua. Isso aqui vai na revista. Um esboço da sua obra, sugiro que vocês desenhem, tá? Com indicações, então, um esboço falando ah, isso aqui aí que simboliza tal coisa, né? Com uma informação a mais do que você tá pensando. E aqui, galera, aqui é pra arregaçar as mandas e realmente escrever uma redação dissertativa, o Ronan pode ajudar vocês. Sejam generosos, debatam o tema da obra de vocês, sejam banque-se, tá? Sobre as rubricas, que também são muito importantes, tá? É bom que vocês leiam as rubricas, elas estão aqui, ó, dentro da tarefa de vocês, elas vão estar minimizadas, tá? Então, temos projeto, produto, entrega, envio e prazo. Por favor, leiam, porque eu tô pegando muito no pé do pleno, tá? Pra ser pleno, gente, não vai ser fácil, tá bom? Só vai ter pleno, assim, quem fizer com a alma esse trabalho, tá bom? Por favor, leiam todas as rubricas. E aqui é o formato, mais ou menos, de como vai estar a entrega, né? Com o documento completo, a revista feita e um anexo de áudio e o anexo da obra em si, né? Do registro da obra em si, seja ela em vídeo ou imagem ou fotografia, sobre qualquer coisa.